O resto do pessoal já chegou, o resto é hoje, né? O restante do pessoal já chegou E já estamos indo agora pra Taquaruçu, pra casa da minha prima E é isso, só pra atualizar vocês aí do vlog, então bora lá E aí Alguns momentos depois Continuação do vlog, gente Agora a gente tá indo pra cachoeira Só aqui que a gente vê isso É, não deu tempo de mostrar porque eu tenho que virar É, tamo indo pra cachoeira da Roncadeira, é? É essa que a gente vai? A cachoeira da Roncadeira E é uma cachoeira que a gente não foi, ainda não tem que ir no canal vlog Nossa, a luz estourou no donso aqui Então, é uma cachoeira que a gente ainda não foi E eu vou filmar aqui um pouco da estrada Quem chegar aqui Quem chegar aqui em Taquaruçu, quem vier É, pega a avenida principal direto Aí vai ter uma curva e você continua seguindo Subindo a serra Sentido, como é que é o nome daquela anda? Que porvado? Buritirana Sentido Buritirana, Santa Tereza A primeira cachoeira que vai ter é essa É a da Roncadeira Vou filmar pra vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acabamos de chegar aqui, gente Olha que gracinha, que é uma casinha assim, ó Téu, vem aqui Amor, pega o Téu aí, ó Vamos ali entrar agora Vamos descer a trilha Depois que você sai da casinha ali, ó Você desce uma trilha Vou virar aqui, ó Pra vocês terem uma noção Comenta aí, Lucas Comenta aí, Lucas Olha lá onde que tá a Tese E aí nós vamos descer essa trilha aqui Pra chegar na cachoeira Gente, a entrada é 15 reais Aumentou, era desse A inflação já chegou aqui também Olha só, gente Descemos isso tudo já E ainda tem mais pra descer Vamos descendo Tô ouvindo já o barulho da cachoeira O pessoal já tá lá embaixo Eu tô vindo mais devagar aqui Pra filmar Gente É cantadinho Olha só isso Vamos lá, né? Vamos descer aqui A gente ainda segue aqui subindo Subindo ou descendo, na verdade Não é nem subindo Descendo ainda aqui, ó Ali Ali atrás vem esli, ó Ficou por último Dá tchau aí, amor Teodoro tá lá na frente já com o Lucas Vamos indo Uma hora chega Uau Caminhada boa, viu, gente? Caminhada, acho que é mais longe Do que É, amor Essa é mais longe Do que da outra, né? Ixi Nossa, muito mais longe Aquela que tem Vou levar a gasolina Porque senão ninguém dá conta Tem vlog aqui no canal De uma que a gente foi E eu achei mais perto Pra chegar Essa aqui a gente já tá andando Um tempão E parece que tá longe ainda Escambado de ladeira abaixo Quero ver subir Isso aqui tudo Misericórdia Vamos lá As pernas já estão doendo Deve compensar, né? Vamos lá Vamos continuar aqui A nossa trajetória Gente, já estamos andando Acho que uns 10 minutos, né? Ou mais, né? Só tem sedentário aqui E... Eu acho que tá chegando agora Tá uma barulha de cachoeira Vamos ver É muito longe, viu? Vocês aí que estão pensando em vir Tenham preparados É muito longe mesmo Tem que ter preparo físico, hein? Tem que ter preparo físico pra vir Mas vamos lá Dizem que vale a pena Eu tô gostando da trilha Até agora Não sei pra... Não sei pra subir Gente, olha só Chegamos aqui num... Lugarzinho Que tem um riachozinho Umas pontezinhas E nada da cachoeira ainda A galera tá toda ali na frente E eu tô passando aqui na pinguela E eu não sei não Longe, longe Nossa senhora Eu acho que chegou Eu acho Tem ali tipo uma casinha Gente, chegamos aqui, ó Cachoeira da Roncadeira Ainda tem 80 metros pra ali Que é onde os meninos subiu E essa aqui É a cachoeira do macaco Olha que linda Aqui é da tirolesa Olha que linda, gente Compensa Olha só Ó Olha que linda Ela tá interditada pra banho Porque ela caiu algumas coisas aqui Gente Estamos chegando Segue aqui o fluxo Naquela placa lá Naquela placa lá de 80 metros A gente tá seguindo aquela estrada lá Nossa, olha aqui Chegou, meu povo Chegou Chegou Aqui, ó A bolsa de apoio A bolsa de apoio Olha o apoio ali, ó Bom Vou filmar pra vocês, gente Até que enfim chegamos Depois de uns 15 minutos de estrada Aqui caminhando Chegamos Gente, olha que linda Caramba Compensa demais, viu Vocês descerem Depois tu manda pra mim Mando Compensa muito Uns 15 minutos de caminhada Pra essa vista Fala aí, Zé Gente, olha que lindo isso aqui Olha a altura disso Compensa muito 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 E aí, Lucas Seu depoio Bom demais Valeu a pena Valeu a pena E aí Gostou, Carol? Muito Gostou, Téu É, amor Fazer uma atualização aqui Já chegamos Ganhamos Compensa demais De onde? O cara pulou Mas tem gorda Tá enxergando E agora Estamos aqui Estamos aqui em cima da pedra Olha a visão Que linda Que linda A galera está ali Sentada Gente, recomendo Muito 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 O cara Gostou Tchau, tchau. Tchau. Tchau.